Esta mulher que não quer mostrar o rosto e nem ter a identidade revelada sabe bem o sofrimento que é viver sob ameaça As agressões que sofreu do próprio companheiro fizeram com que ela deixasse a cidade onde morava, no estado do Ceará e se mudasse para Parnaíba Ele foi atrás de mim para me pedir dinheiro para comprar droga Eu disse que não tinha e ele me pediu, eu tive que dar para ele 40 reais e aí ele levou para a delegacia porque estava me ameaçando de me matar Ele só vivia me ameaçando e nesse dia ele estava atrás de mim dizendo que estava com a arma eu fiquei com medo e fui na delegacia da parte dele fazer o BO Só que os policiais, eu disse para ele que ia embora ele disse assim, é melhor você ir embora mesmo que você ficar aqui Aí eu resolvi vir embora, mudar de cidade, vindo do jeito que eu estava O medo mudou seu destino e hoje ela vive de forma anônima, escondida na casa de parentes O homem com quem ela viveu hoje encontra-se preso mas o temor de reencontrar seu pesadelo ainda é constante Antes, a gente brigava, mas só que para me bater mesmo, me bater umas duas vezes Aí depois eu falei para ele que se ele não parasse de me bater eu ia sair de casa e nunca mais ia aparecer Ele disse, se tu for, eu vou atrás de tu, onde quer que tu esteja A Lei Maria da Penha trouxe amparo para mulheres vítimas de violência e aumentou o número de ocorrências registradas Aqui na delegacia da Mulher de Parnaíba são realizados pelo menos 100 atendimentos por semana que geram 30 inquéritos todo mês A sala de espera é sempre cheia, sempre tem muita demanda Parnaíba cresceu e a demanda cresceu também E a Lei Maria da Penha está sendo cumprida Aqui nós fazemos cumprir muitas medidas protetivas de urgência que é aquela medida que tira o homem de dentro de casa Para quem vive o mesmo drama, fico alerta e a mensagem de quem hoje busca uma vida de paz Tenho medo, tenho medo de um dia ele vir atrás de mim, me encontrar e me matar que é o que ele me prometia Obrigado! 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 Obrigado!